Eu imaginei que as empresas, falando um pouco do Playstation e também do Xbox já, eu achei que as empresas iam ir pra, não opostos, mas elas iam ir pra extremos, né? Eu acho que elas iam ir assim pra tipo, ó, vamos fazer um console chamativo, um negócio louco, uma peça quase que de arte, né? O Playstation, eu não achei feio, cara, eu não achei feio, né? Eu não achei feio, não achei a coisa mais bonita do mundo, mas eu acho que a gente tem que prezar pela praticidade, né? E eu gostei de olhar o visual dele e ver que tem ali as saídinhas de ar já na lateral, já dá pra ver que o negócio vai ser quente, né? Os jogos, né, cara, que eles mostraram ali, teve poucos que eu falei assim, uau, show. O Horizon Zero Dawn, né, foi o jogo que fez eu comprar meu Play 4, vai vir agora o Horizon Zero Dawn 2, detentando até um subtítulo que eu já esqueci, West ou alguma coisa, Qual jogo, quais outros jogos que teve ali, cara? Tem aquele do Crank que é legal, né, do Hatch and Crank lá, mas me parece, assim, graficamente é legal, acho que é de um salto grandão, porque o anterior eu tenho no Play 4 que eu ganhei na PSN, né? Mas é aqueles jogos que tipo, se entovei, tu fala, cara, eu não vou pagar 250 conto, desculpa, né? Eu vou esperar daqui 100, depois que o console lançar em 6 meses, ele vai vir de presente na PSN, aí tu pega ele na PSN. Então, sei lá, não me parece um jogo que vale a pena tu gastar 250 conto, né? O Mario Victor botou assim, ó, o Resident Evil 2, o Resident Evil 8, cara, mas esses jogos vão ser, o Resident Evil vai ser multiplataforma, então, na verdade, eu nem conto muito esses jogos que são multiplataforma, pra mim, meio que tanto faz quanto tanto fez. O Homem-Aranha, do Miles Morales, né, cara? O Miles Morales, que é um personagem cânone nos quadrinhos, né, cara? Eu, particularmente, não tenho um Homem-Aranha favorito, tá ligado? Se eu leio uma história com o Miles Morales e ela é boa, cara, eu não tô nem aí, eu quero saber da história, né? Mas o Miles Morales é muito querido na comunidade dos leitores de quadrinhos, né? E um jogo com ele vai ser legal, cara. Eu até curti as partes dele no jogo do PlayStation 4, eu tenho ele aqui. Ele tá num daqueles jogos ali, ele tá ali, ó, vermelhinho, olha, o Homem-Aranha. Eu achei legal, eu fiz aquelas missões secundárias, eu gostei muito do jogo do Homem-Aranha no Play 4, esperei também entrar na promoção, paguei 90 pila, 80 pila nele, na mídia física mesmo. Então tem jogos, tem jogos que, cara, eu olhei assim e pensei, caraca, qual que vai ser o jogo que vai fazer eu comprar no lançamento e eu pagar 250 conto? Tem um jogo que provavelmente vocês não vão achar que eu gostei, mas o Gran Turismo, cara, o Gran Turismo é um dos jogos que eu olhei ali e pensei, caraca, eu lembro do Gran Turismo 1, Gran Turismo 2, eu joguei muito. Eu tinha um vizinho meu, há umas duas, três casas de distância da minha, que ele tinha um PlayStation. Ele teve um PlayStation, eu não lembro se era no lançamento ou se era depois, eu também não lembro, mas ele tinha um Play. E eu lembro que nós ficávamos tardes e tardes, ele jogava uma, eu jogava outra, ele jogava uma, eu jogava outra. Ele jogava aquelas partidas no Gran Turismo de Enduro, né, aquela Endurance, né, às vezes é 20 voltas, 30 voltas, e aí cada um fazia algumas voltas e nós ia trocando o controle. Era um vizinho que, cara, o cara era, ali da região onde eu morava era o que era mais bem de vida, assim, sabe? Ele tinha pai, ele tinha mãe, ele tinha um PlayStation, era uma parada atípica, tá ligado? Mas era, mas eu joguei, eu joguei na casa dele, eu joguei o PlayStay, eu joguei o Tomb Raider 1, 2, 3, eu joguei todos esses Tomb Raiders na casa dele. Na verdade, ele até me emprestou o videogame depois, um tempo, quando ele, acho que ele já tava, não tava mais afetando na vida do PlayStation, ele me emprestava o Play dele, e eu alugava CDs na locadora e jogava outros jogos que ele não tinha, né? Então era muito bom. Mas ali, cara, teve poucos jogos, cara, que eu olhei assim e pensei, cara, esse jogo eu acho que vai valer 250 conto, tá ligado? O Homem-Aranha, por mais legal que seja, eu não vou comprar ele no lançamento, caso eu tenha o PlayStation 5, né, e tal, pensando aqui que o PlayStation 5 não chegue a 8 a 9 mil reais dentro do Brasil, porque a gente não sabe o preço dele ainda, mas o Horizon Zero Dawn, cara, me parece o jogo que vai fazer eu comprar o PlayStation 5. Provavelmente eu não vou jogar ele no lançamento, né, não sei, eu não sei como ele vai estar no mercado do Brasil até lá, se vai ter o videogame, se não vai ter e tal, mas eu não sei, eu não tô mais nessa pilha de jogar tanto no lançamento, mas os jogos que eu olhei, que eu falei, cara, eu pago 250 conto, seria o Horizon Zero Dawn ali, com certeza, e talvez um Gran Turismo, velho, talvez um Gran Turismo, por incrível que pareça, por incrível que pareça, sabe, se tiver uma progressão, se tiver uma parada ali na pegada do Gran Turismo 1, 2, até o 3, que eu joguei pouco, né, agora acho que é o 7 ou 8 já, nem um dos outros eu joguei, né, mas se ele voltar as raízes dos primeiros, eu vou provavelmente dar uma chance pra ele, né, pro Gran Turismo, né, tem loja aí que tá 12 mil, é, mas é que não tem como tu fazer uma previsão do PlayStation, cara, não tem como tu fazer uma previsão, 599, de acordo com o que é possível ver nas imagens do PlayStation 5, será vendido no valor de 599 libras, ou seja, 667 euros, 667 euros é quanto? 999 dólares, mil dólares, cara. É uma mistura, me parece uma mistura de ignorância com inocência, aquelas pessoas que falaram, ah, vai, o videogame vai chegar a 3.500, vai acabar com o mercado de PC, eu falei, cara, ok, eu gostaria que chegasse mesmo a 3.500 reais, e mais gente entrasse no mercado de jogos, deu, eu já falei pra vocês, lançar o videogame de novo não atrapalha, a chip art não atrapalha a gente computador, de PCs gamers, não atrapalha, ao contrário do que algumas pessoas pensam, isso não atrapalha, isso só engrandece e aumenta, cara, tá? Então, tipo assim, e o pessoal falando que ia chegar a 3.500, eu falei, cara, tá me parecendo, depois do que eu vi, o que o pessoal da Microsoft comentou sobre o Xbox novo, eles comentaram assim, ah, se tu já tem um Xbox One, se tu já tem um Xbox, é, é, você não vai precisar comprar um novo Xbox, então, tipo assim, cara, só um pouquinho, peraí, o que que eu entendi com aquilo? Eu entendi com que ele falasse assim, olha, quero um novo Xbox, vai ser um bagulho premium, vai ser uma parada aí, high-end, até porque, pelo que eles comentam, a placa de vídeo, a quantidade de memória, o SSD, se tu só somar o valor dos componentes, já dá um valor bem caro, apesar da gente não ter o valor da placa de vídeo em si, que é uma placa de custom da AMD, né? Mas eu falei, cara, me parece que o negócio é meio punk, tá ligado? Me parece que o negócio é meio pancado. Então, eu, eu não acharia nada estranho o console vir a 700 dólares ou até 999 dólares. Eu não me assustaria. Pelo que o desempenho que eles provavelmente devem entregar, deve ser, deve ser um valor, um valor até bom, deve ser um valor bom. Você tá tendo mesmo os 100, 700 ou 999 dólares. Só que aí aconteceu toda a questão do coronavírus, que também, claro, que ninguém sabia disso, a instabilidade econômica, o aumento do dólar, toda essa brincadeira toda, somando tudo isso, mais um console a 700 ou 999 dólares, cara. Eu tinha, eu tinha chutado, né? Eu tinha chutado sete pau, que nem o Samuca falou. Eu falei, cara, sete pau. Assim, chutando sim, chutando aqui, ó, pum. Isso faz meses, tem vídeo da Chipiart, nós falando aí. Nós falando aí, tem um vídeo, eu falei, cara, se eu for chutar, eu chuto sete pau. Pelo que eles estão prometendo, me parece que você... Não, e eu não tô querendo denegrir, falar assim, olha, não, sete mil não vale a pena, sete mil não sei o quê. Não, eu tô falando que vai ser, eu acho, né, isso, sete mil e vai tá bom o preço. Eu vou dar real pra ti, vai ser sete pau e pelo que ele entrega vai tá bom. Você tá entendendo? Só que aí é aquela questão, vai valer a pena comprar no lançamento um Playstation 5? Depende dos jogos exclusivos, vai depender de algumas outras coisas. Eu não vou comprar um videogame, Ah, só pra botar na assinatura do fórum que eu uso, eu tenho também o Playstation 5. Não me parece interessante. Se tiver jogos bons, é que nem a galera falou assim, André, vale a pena comprar um Playstation 4 agora? Eu falei, claro que vale. Agora é uma das melhores horas pra te comprar um Xbox, um Playstation. No final da vida do console, é muito bom de tu comprar. Por quê? Porque tu já sabe todos os jogos bons que tem lançado. Tu já sabe exatamente quanto que o teu dinheiro vai te entregar de horas de jogos e tudo mais. Tu tem R$200,00, você vai comprar, sei lá, vai dar pra comprar uns 4, 5 jogos. Em promoção, usado, sei lá. Com esses jogos você vai jogar sei lá quantas horas. Você tem R$500,00 pra comprar em jogos. Vai comprar 10, 15 jogos. Tu já sabe quais os jogos que bons, já sabe provavelmente os jogos que tu vai gostar ali, os jogos que tu vai querer, que nem eu, quando eu comprei o meu Play. Eu falei, cara, eu quero jogar horas de jogo. Ah, eu vi o Days Gone. Caraca, o Days Gone é fantástico, cara. Tomara que agora, também botando no Playstation 5, os jogos de Playstation 4 fiquem com o frame estável, porque o Days Gone, meu Deus, precisa rodar mais frames, sei lá. Então, tipo, isso que eu falei pro Play vale também pra Xbox. Vai valer a pena comprar o Xbox? Entendeu? O Xbox resolveu aquela questão, que eu acho que é super interessante, que a Microsoft já falou também. Os jogos antigos de Xbox, eles vão... O novo Xbox, ele vai fazer o Skating pra 4K. Então, tipo assim, me parece que ele vai entregar uma parada fera também, cara. Entendeu? Eu acho que a galera que já tá... A galera que já tá na casa da Microsoft aí, cara, não vai ter motivo de... Ai, o André tá falando contra... Não, cara. Eu acho que o cara que já tá na... Se sente em casa, assim, por dizer, jogando no Xbox, cara, compra o Xbox, cara. Você tá entendendo? Eu achei um apelo super grande quando a Microsoft falou assim, olha, os jogos velhos e os jogos que rodavam resolução mais baixa, eles vão ter uma Skating pra 4K. Então, tu vai ter um desempenho de fidelidade de imagem e tal, não sei o quê. E eu falei, caraca, isso já é muito bom. Isso eu não vi nada da Sony. Eu não sei se a Sony, se eu pegar um jogo velho aqui, se eu botar lá, se eu vou ter algum ganho. Eu vou ter ganho de frame, eu vou ter ganho de resolução, porque o 4K do Playstation não é 4K. E assim como o 4K do Xbox, a grande maioria dos jogos de Xbox funciona em upscaling, né? Ele funciona, na verdade, em resolução dinâmica. Ele fica 4K alguma... E, pessoal, resolução dinâmica não é ruim, cara. Eu falo porque a galera fica braba, mas a resolução dinâmica não é ruim. Se aplicada de maneira correta. Shadow of War no videogame, no PC, é muito boa a resolução dinâmica. Por quê? Você tá correndo aqui, tem os cenários ali que vão parecer meio desfocado, ou, sabe, mais pixelado, não sendo 4K true da true. Mas ok, cara, o teu personagem, os inimigos que tu tá olhando, o que importa no jogo vai estar em 4K. A resolução dinâmica, ela faz isso. Ela fica aumentando e diminuindo o tamanho das coisas e tal, pra deixar uma fidelidade melhor onde precisa, e uma fidelidade inferior onde não precisa. Entendeu? Só que eu já cansei de explicar isso, eu não vou ficar explicando mais isso. O 4K do Playstation não é 4K, é um Full HD lá, upscalado, só que com uma tecnologia de upscaling muito boa. E a Microsoft também falou, olha, a nossa tecnologia de upscaling é essa aqui, vai ser muito boa. A NVIDIA tá investindo fortemente nisso, cara. Olha o que é o DLSS. O DLSS é a NVIDIA pegando um jogo de uma resolução mais baixa e fazendo um upscaling pra ele, aumentando a qualidade do jogo, deixando mais nítido, deixando tudo melhor. Eu falei, caraca, você tá entendendo que todo mundo tá indo pra esse caminho, cara. Os PCs tão indo pra esse caminho, os consoles tão indo pra esse caminho. Que é, vamos melhorar o que tem que melhorar, e vamos piorar o que tem que piorar, e vamos deixar o negócio mais fluido, e mais gostoso e melhor. Entendeu? Então, eu vejo que o anúncio hoje do PlayStation 5, os jogos ali, aqueles trailers, tem muito ali que foi só trailer, né? Só trailer, babaca e tal. E jogo que vai lançar em 2022, pelo amor de Deus, nem coloque então, né, cara? Olha o trailer, olha o trailer massa ali de 2022. Ah, anunciaram, ou erraram ali, né? Botaram um erraro um ali, ou, cara, tá estranho isso, né? Mas assim, velho, eu acho que os consoles vindo, eu não acho, eu tenho certeza disso, os consoles vindo mais fortes, vai dar um aumento na qualidade dos jogos de computador, vai trazer mais gente pro mercado de jogos de computador, vai ter mais gente jogando jogos, e isso é muito bom pra todo mundo, cara. Entendeu? Eu gosto de dar uma criticada, assim como o vídeo de VRM. Eu fiz o vídeo de VRM, deixei umas paradas no ar lá, na outra live posterior, eu me retratei sobre certas coisas que eu deixei picando lá, mas é interessante, porque a galera fica louca, atrai mais gente pro canal, muita gente vai acabar gostando do que eu falei, vai acabar ficando, você tá entendendo? Isso é estratégia, cara. Tu fala umas coisas, que nem agora, esse vídeo. Indiferente do que eu falar, bem do Xbox, ou bem do Playstation, vai ter alguém falando mal, se bem que a comunidade do Xbox, acho que morreu, né? Parece, parece que a comunidade do Xbox, acho que não tem mais no Brasil. Bom, mas eu vou me transformar na comunidade do Xbox, porque eu vou comprar um, eu vou comprar o Xbox, o Bill Gates vai me mandar o Xbox. Mas, cara, os consoles, fiquei bem feliz de olhar aquilo ali, e tá batendo na nossa porta. Então, olha só, tem lançamento de Playstation, tem lançamento de Xbox, tem os décima geração da Intel que chegaram no mercado aí, os novos processadores de XT da AMD, as novas placas de vídeo da AMD que estão chegando, as novas placas de vídeo da Nvidia que estão chegando. Cara, desde que nós lançamos a nossa loja, não teve um ano desses. Porque nos anos que teve lançamento de console e não teve de placa de vídeo, ou vice-versa, o processador da Intel acho que foi uma das coisas que tem todos os anos. Que não é muita novidade. Mas, você tá entendendo, cara, que pra quem joga, pra quem quer realmente divertir com isso, velho, se tu gosta de console, tem. Se tu gosta de videogame, se tu gosta de Xbox, tem. Se tu gosta de Playstation, tem. Se tu gosta de PC, vai ter. Se tu gosta de PC de entrada, vai ter. De high-end, vai ter. 4K, vai ter. Full HD, 144, 2.5K, 144, 4K, 144. Uou, todos os sabores. Todos os sabores, pra quem quiser. Tu tem 2 mil pra jogar jogos, vai ter uma opção pra ti. Tu tem 25 mil pra jogar jogos, vai ter uma opção pra ti. Que ano fantástico! Se não fosse o coronavírus, esse seria o melhor ano na história do universo no plano da Terra. Seria o melhor ano do universo se não fosse essa pandemia. Mas eu acho que ano que vem, ano que vem a coisa embala. Então é isso aí. Esses são os meus pensamentos sobre o lançamento agora, o anúncio, né, dos jogos ali do Playstation 5, mostrar a cara do console. Isso é o que eu acho, cara. Eu tô bem excited, como se diz em inglês, porque agora eu tô explicando o inglês pra Dedéu aí. Então é isso aí. Bora começar, bora continuar live, hein? Vamos lá.